E essa foto aqui, que você tá no torneio lá do Ronaldo, você escolheu um look todo preto. É. Você é patrocinado da Nike. Esse jogo, na verdade, a gente tava na Espanha, então tava muito frio. A gente fez um desafio pro Globo Esporte. Ah, eu sei que eu tô correndo. Então tava sendo registrado esse jogo, eu preciso muito ganhar esse jogo. E eu acho que eu já escolhi essa roupa antes de sair de São Paulo, porque eu já sabia, vou encontrar o Ronaldo lá na Espanha, vai tá frio, preciso levar uma roupa pra jogar tênis bonita, né? Vai ter que tá frio, então... Não, pô, todas de preto, porque não vai tá sol, dá pra ir todas de preto. Eu gosto de jogar todas de preto. E aí você vai... Não, bonézinho, não sei se o bonézinho era roxo. Bonézinho ou roxo. Porque se você prestar atenção no detalhe, no negocinho do Nadal aqui, qual é o roxo? Roxo. Roxo não, lilás. Então, eu sou aquele cara... Você nunca vai me ver combinando tipo o relógio, o cinto e o sapato. Eu vou falar, isso é estranho. Mas a munhequeira, o tênis e o... E o boné, isso é provável. Isso é moda, viu gente? É engraçado, né? Tem umas coisas meio sem explicação, mas eu adoro, cara. E eu sou crítico de moda, eu fico vendo o jogo e eu fico... Hum, essa coleção tá bonita desse ano. Puta, essa coleção tá meio ousada, mas eu tenho coragem. Foi uma branquinha. Em especial, Nadal e Federer que sempre tiveram as suas próprias coleções, as suas camisas exclusivas, né? Então, você vai ficar... Hum, a do Nadal tá melhor. Esse do Federer matou. Fica analisando isso aí. O tênis tem muito essa coisa. Acho que essa elegância do tênis, né? O tênis é... Um ímolo não só pode jogar de branco, né? Até hoje. Tem essa coisa da tradição, então... Eu acho que é um negócio que sempre teve muito bom. O Madden precisa falar, rendei Lacoste. Então, acho que o tênis sempre foi... Eu ia falar do Lacoste agora. Com a moda aí. É. Então, acho que é uma outra conexão que chegou pra mim de uma maneira diferente, assim. E você tem muita camisa de time? Tenho, cara. Tenho, porque eu conocinei por muito tempo. Eu dei uma parada meio nisso, assim. Mais quando, de repente, eu ganho de presente, alguma coisa. Na época do CQC, eu viajava muito pelo Brasil fazendo show, stand-up. E as pessoas... E eu, como era o cara que sempre fazia as matérias de esporte, eu sempre me dava camisa. Tipo, pô, tem o BC de Natal. Botafogo do Paraíba. Botafogo do Paraíba. Tem, pô. Botinha. Tem uma linda com a Estrona Verdeira, né? Putz, tem... Tanto time do interior de São Paulo, Atibaia, Volta Redonda, que eu ganhei uma vez que fechou em Volta Redonda. Então, eu tenho essas coisas que têm mais essa afetividade com as pessoas. Mas eu colecionei. Eu tenho algumas muito preciosas, assim. Umas de futebol que eu guardo lá com muito carinho. Assinada pelo Pelé. Tenho uma do Ronaldo, do time do Ronaldo lá no Valladolid, assinada por ele com o meu nome atrás. Então, tem umas coisas... Tem umas coleções especiais. Tem umas... E de tênis também? Ah, de tênis eu tenho. Tênis mais pra uso. Pra uso, mas eu tenho algumas que estão lá também, num quadrinhos bem bonitas. Eu tenho uma que... É uma regata, inclusive. Uma regata autografada pelo Agassi e pelo Guga. Tem uma do... Do Federer, que é uma modelo do Federer. Então, a camisa que era dele, que eu autografei. Pedi pra ele botar meu nome. Encheu o saco dele. Tem outra lá com o nome meu... Meu, tenho algumas, assim, que estão lá também... Bem guardadinhas. Mas as de tênis, eu sempre gosto de renovar. Veio financeiro. Pessoal comprar uma camisa de tênis nova, né? Mas... E, cara, eu vou te falar. É caro, hein, cara? É caro. Os shorts, o material mais top das coisas de tênis, eles são caros. Então, você tem que escolher a data. Escolher a data. Agora eu vou comprar essa. Mas eu quero saber o seguinte. Ganhou o jogo lá com o Ronaldo, né? Ganhei esse dia. Ganhei bem. Ganhei bem. É boa. Joga super bem. A gente tem uma rivalidade boa. E... Mas esse jogo eu ganhei. Tá gravado. Então é isso aí. Eu posso falar quem ganhei. Porque tá lá no Globo Sport. Tá lá no Globo Sport. Ele ganhou esse dia aí.